Pode ser preso a qualquer momento, tá? E o Nego Di tomou uma atitude drástica em relação a isso, eu já vou falar pra vocês. E por falar nisso, vocês viram que Key Alves deu um calote no leilão lá do Neymar? E já que estamos falando de calote, vamos falar de Val Marquiori, que escondeu, simplesmente escondeu um carro de luxo pra não devolver. Segue aí, gente. Vamos falar de quem primeiro? Vamos falar do Nego Di, né? Eu comecei falando, pois é. Ele e a mulher foram alvos aí de investigação do Ministério Público no Rio Grande do Sul, onde encontraram arma, encontraram dois carros de luxo munidos depois de locação. Não sei nem se esse vídeo vai subir de tanta palavra que eu falei. Mas, enfim, ela foi presa, pagou 14 mil de fiança, já foi liberada. Ele pode ser a qualquer momento, tá? Também. A questão toda são essas rifas. E ele tá sendo acusado de lavagem de dinheiro no valor de 2 milhões de reais em relação a todas essas rifas virtuais aí. A equipe do Nego Di já se manifestou e disse que no momento oportuno vai provar a inocência dele. E aí, a gente tava esperando, né? Todo mundo esperando aí um pronunciamento dele. Eis que veio o pronunciamento. Esta página não está disponível. Vocês que entendem disso, ele simplesmente acabou com as redes sociais dele ou é um jeito de só ter deixado lá desativado e depois volta? Porque são muitos seguidores, né? É bem drástico. Mas é... O que eu vou fazer? Vou esperar pra depois falar pra vocês qual foi a resposta, né? Porque ele é suspeito. Não vamos condenar ninguém antes do tempo. Mesmo porque essa não é a nossa função. E o processo vem, né, filho? Agora vamos falar de Val Marquiori. Gente, a Val faliu mesmo? Deixa eu mostrar pra vocês. Esse carrinho aqui, ó, foi alvo de busca. A Val, parece que ela fechou uma negociação aí. E esse carro foi parte do pagamento. Aí eles não fecharam o negócio. A empresa tá tentando recuperar o carro. E simplesmente o carro tá escondido. Então a polícia bateu na porta dela, né? Pra poder, ó, minha filha, devolve aí, tal. Parece, gente, sabe onde que tá esse... O Perlini que tava falando isso. Mas quem soltou essa notícia foi o Felipe Campos, tá? É, parece que quem está guardando o carro são os advogados dela. Vamos esperar, né? Val, que teve aí o apartamento, foi colocado pra leilão. Aí depois foi tirado. Porque a dívida era, sei lá, uma dívida pequena em relação ao tamanho do apartamento e tal. Mas a juíza deixou claro que ela tinha, obrigatoriamente, que pagar em dia. Senão ia voltar, né, pro leilão, o apartamento. O negócio tá feio pro lado dela. E agora a Kay Alves. Kay Alves, o que que acontece? Ela resolveu dar um calote no leilão do Neymar. Por quê? Foi convidada, foi e arrematou. Arrematou, gente. É porque, tipo assim, você vai, como que você não vai comprar nada? Como que você não vai arrematar nada, né? Tem que... Essas gente, muitas dessas pessoas vivem de aparência, não tem dinheiro, né? É um arroba daqui, um convite dali, vai. Era só pra ela fazer a pose lá, um figurantezinho, não. Então, ela resolveu arrematar um pacote de viagem internacional. Acontece que ela pagou 10% no cartão e não pagou mais. E aí a empresa foi atrás dela e ela falou que não, que ela tinha desistido. Aí a empresa tentou explicar pra ela, quem soltou essa nota foi a Fábio Oliveira, tá? Aí a empresa explicou pra ela que não tem como desistir. E ela arrematou o leilão, né? Aí ela falou que não, que ela não tem agenda pra viajar. Eu também estou... Ó, eu tô de férias, comecei as férias hoje e estou sem agenda também. Cara, minha agenda... Não tem agenda. Então, eu vou ficar em casa, porque eu não tenho agenda, né? Mas aí, pra não ficar... Porque ficou uma saia justa, ela famosa, não sei o quê. Aí ela chamou advogados, né? E foi pra parte jurídica. Aí a empresa deixou de lado. Por quê? Pra empresa querer esses 90% aí, aí tem que entrar na justiça e custear. Então, a empresa tem que pagar pra isso, né? Todo o processo e tal. Então, abriu mão. Que feio, né? Mas o pessoal tem vergonha, não, né? Quem tem vergonha de ficar devendo é pobre, meu filho. Eu falei tanta palavra que eu acho que eu não podia ter falado. Porque é assim, né? Caio, eu não sei. Essas pessoas falam um monte de coisa nos vídeos. Eu falo... Outro dia eu falei a palavra que corta papel. Não subiram com o meu vídeo. Não subiram. Hoje eu fiz um vídeo do Felipe. Meu coração chegou a acelerar, tá? Pra quem não sabe, o Felipe não tá mais na grande conquista. A polícia foi lá, buscou, tirou ele de lá. E tá trazendo pro Espírito Santo. E vai ser entregue essa hora. Não sei se já foi, se está sendo entregue. É a polícia do Espírito Santo. Porque... Mas também... Ah, vá. Pelo amor de Deus. Eu não ia falar sobre esse caso, não. Porque eu já falei... A equipe dele... Porque não foi aprovado lá a licença que ele pediu lá. A equipe conseguiu um laudo psiquiátrico de 90 dias de afastamento. Só que ele tinha que aparecer a cada 30 dias. Não apareceu. Ah, me ajuda a te ajudar, né? Eu acho que talvez se tivesse saído, né? Ainda era menos feio. Mas, enfim. Eu torço pra que tudo dê certo. Pra todo mundo. Porque eu acho que sempre que tem que dar certo. Vai ficar conhecido como policial que foi tirado pela polícia. Olha a ironia do destino. Sempre no reality fala que vai ser retirado pela polícia. Vocês já viram? Todo reality tem alguém que vai ser retirado pela polícia. Aí o policial entrou, foi retirado pela polícia. Gente, daqui a pouco eu volto. Vou voltar com o quê? Vai ter prova, né? Vai ter zona de risco. Vai ter prova da virada. E eu acho que a Raquel vai falar que vai sair só um. E não vão sair mais dois, né? Então, de repente, vão só três. Não vão quatro.